Olá, 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 ao vivo em Nova Lima, 20 horas. Oi gente, tudo bem? Andei meio sumido aqui, né? Mas de vez em quando você vai ter que dar uma voada aqui. Nova Lima hoje tá mais quentinho. Espero que aí você também esteja caliente. Estou com o meu vinhozinho, que é de Irley. Aqui toma uma aqui, saúde de vocês. Então vamos entrar agora. Dede do Biraço, você já tá chamando aí ou você vai se chamar? A Belinha hoje, Isabela, nos acompanha. O primeiro emprego da Isabela aqui foi com o Paulo Navarro. Ela tá aqui hoje na frente. Vamos chamar o advogado Paulo Lasmar, que é o nosso convidado hoje da Satisfaction. A filha dele tá nos acompanhando, né, Belinha? Dá um adeuzinho. Ah, ele apareceu rápido ali, ó. Paulo, prazer, Paulo. Saúde, 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 saúde. Com água, pô. Água, hein, hein. Água, hein. Bem, Paulo, muito obrigado aí pelo aceitar o nosso convite. Você que a gente conhece, né, conhece bem, sobretudo lá do Museu Animar de Paulo, que você teve lá muitos anos à frente lá. Um trabalho maravilhoso, né, de mercenas mesmo do nosso presidente, né. Mas hoje você que está em foco, né. Muito obrigado aí pelo convite. Eu tenho uma pauta aqui falando da sua trajetória, que é uma coisa de louco aqui. O que tem de informação aqui, Lasmar? Independente da Satisfaction, que é o seu escritório. Só uma introdução pra ele puxar a sua língua aí, já, já, né. Mas você teve... Você foi presidente do América, não sabia disso. Presidente do Rotary. Foi da CAP, da Casa de Acolhida, Padre Ossac, que é um trabalho beneficente muito legal. A família Lasmar atua no segmento jurídico já há algum tempo. É uma família só, a família Lasmar, em Belo Horizonte ou não? A família Lasmar é uma só. É uma só. Tem ramificações. Aqui em Belo Horizonte tem os Lasmar da ramificação de médicos, não é? Tem o Neylo, tem o Rodrigo Lasmar, tem o Euler Lasmar. E tem os Lasmar da ramificação de advogados, que é a que eu pertenço. O Lasmar tem pra... Em todas as profissões e atividades. O Lasmar é o de origem de onde? Vem de onde? Líbano. Líbano. Líbano, é? Líbano, exato. Líbano. Então, você tem umas raízes aí, tem um DNA lá no Líbano, é isso? São valores profundos, né? Fala um pouquinho desses valores aí, que eu queria puxar o seu DNA antes de entrar na Satisfaction. Não, tanto por parte de mãe, como por parte de pai, né? Os meus avós paternos, o avô paterno e o avô materno, ambos vieram do Líbano no princípio do século passado. E o meu avô materno estabeleceu-se no Maranhão e o meu avô paterno veio para o interior de Minas Gerais. Fazer o quê no interior de Minas Gerais? Fazer queijo? Exatamente, chamava-se Vila Perobas, hoje é Doresópolis, ao lado de Pinhuí, ali em Capitólio. Tá. E eles vieram com o quê? Vieram com qual função ali? Agrícola? Não, vieram, como aconteceu naquela época, fugindo da guerra, não é? Claro, claro. Da primeira guerra, daquela dos otomanos, Império Turco. Então, era uma coisa tão absurda que os pais pegaram os jovens, então, com 17, 18, 19 anos, ao invés de mandá-los para a carnificina. Houve uma migração muito forte para a Europa, América do Sul, etc. A Argentina, sobretudo. Aqui já havia uma colônia libanesa bastante forte. Então, foi um local de um destino muito desejado, por várias famílias. Tá. Agora, ingressaram na agricultura, né? Era o que tinha para fazer, sobretudo em Minas Gerais. O meu avô, o meu avô paterno, todo bom libanês, gostava de uísque, era um cateado. Mas ele ia tomar uísque, né? Não, olha só, no interior, no interior de Minas Gerais, ele montou uma mercearia, casa de cultura e jogo, chamada América. Então, não tinha cateado, bebida, cinema, tinha tudo. Ele não foi para agricultura, não. Mas numa cidadezinha desse tamanho, como é que repete o nome? Tá brincadeira. E tinha um uísque lá também? O bebida, um cateado, comércio. Brincadeira. Aqui, mas antes de a gente dar segmento aqui, e desses valores libaneses aqui, o que você traz do DNA? Antecedente advogado também aí? Na origem, gente? A maioria dos libaneses são cristãos, né? Então, é um povo muito amoroso, fraterno, que gosta de estar junto, abraçar, confraternizar, mesa farta. E é muito triste, não é? Quando a gente vê o Líbano, às vezes, envolvido, envolvido naqueles conflitos ali no Oriente Médio. Entendi, entendi. Porque aquilo lá não é o espírito do libanês. Aí, na sua casa, você tem uma miniatura dessa cultura aí? Família? Você é casado, tem filhos, né? Eu sou casado, tenho dois filhos. Como é que ela chama? Arthur? Ângela. Ângela. Quantos filhos? Dois. Quantos filhos? Dois. Dois. Dois filhos. Tem uma que está nos ajudando aí hoje. Quem que é ela? Ela está assessorando aqui, ó. Tem uma... Mas mostra o rostinho dela aí. Mas mostra o rostinho dela aí. Bruna, quer te ver aqui, ó. Ela está com vergonha. Ela está ajudando. Mas vamos lá, cara. O... Você... Satisfaction... Primeiro, uma condição. Esse nome me remete aí ao Rolling Stones. Tem alguma coisa a ver? É. Satisfaction. Aí é em inglês, né? O satisfaction é em latim. Natim. O significado é o mesmo. É o mesmo. É satisfação. Satisfação. Bem, e é uma Câmara de Conciliação que você atua com notório saber, com conhecimento. Essa que é a nossa pauta de hoje e tirando algumas dúvidas aí, né? Então, eu queria abrir exatamente aqui, você que é expert aí na questão, frente a frente, aí você com pessoas que têm conflitos, né? E é uma coisa que eu queria que você contextualizasse o que é a Câmara, o que ela faz, qual a abrangência dela, a sua família, também é empresa. Como é que é essa história e exatamente o papel do seu escritório e você como conciliador? Tá. Eu vou ter que ir retroagindo. E mediador também, né? Dá uma contextualizada para chegar nesse ponto, para te responder. Por favor. Conflitos nascem todos os dias, né, Paulo? Infelizmente. Mas é uma realidade que é inesgotável, vamos dizer assim, permanente. Todos os tipos de relações humanas sempre vão gerar conflitos. Aqui no Brasil, sempre veio arraizado, até uma cultura que veio de Portugal, a cultura do litígio. As escolas de direito, aliás, até um detalhe interessante, no Brasil hoje existem mais, salvo engano, eu estou na dúvida com relação ao número, mas uma afirmação eu posso fazer. Só no Brasil hoje existem mais faculdades de direito do que todos os países do mundo juntos. É, você tem um dado que você me passou aqui, a respeito, aqui no Brasil ainda prevalece a cultura do litígio. Excesso de faculdade de direito, judicialização excessiva, 90 milhões de processos em andamento do tribunais do Brasil. É isso? Exato. Então, essa situação acarretou um colapso da justiça, porque o processo é muito burocrático. Aqui no Brasil o processo ainda é cartorial, em que pese vários movimentos do poder judiciário nos últimos anos, junto com o legislativo e o executivo, para modernizar o processo no Brasil. Brasil, mas mesmo assim ele ainda é muito moroso. É um excesso de recursos. Então, o processo hoje, você pega o excesso de processos na justiça, amorosidade, a falta de pessoal. você sabe o dia que você propõe uma ação, mas você nunca sabe o dia que essa ação vai terminar. E acaba gerando um desgaste emocional muito grande, um custo elevado e um verdadeiro descrédito com relação à justiça. O que isso é muito ruim, porque a justiça é um dos principais poderes, não é? É o poder que todo mundo acredita que vai trazer a pacificação e manter o equilíbrio social. E a questão também dos problemas do poder judiciário vem também da questão da vontade política, não é? Será que há vontade política de se ter um poder judiciário ágil e eficaz? Esse é outro problema também que prejudica esse processo de modernização do poder judiciário no Brasil. Eu não acredito que o legislativo e o executivo, isso é uma opinião minha, queiram efetivamente que o poder judiciário seja rápido, ágil e eficaz. Na minha opinião, tanto executivo como legislativo querem realmente uma máquina travada. Mas, quem sabe, isso com o tempo, com eleições, com melhores candidatos, isso é um problema para ser resolvido a médio e longo prazo. Mas, mesmo assim, a situação chegou num ponto que os três poderes estão adotando medidas que estão trazendo realmente uma melhora, uma melhora na tramitação dos processos. Mas, o caminho ainda é muito longo, não é? Como você mencionou aí, são 90 milhões de processos. Então, é impossível. Então, hoje, tanto o poder judiciário... O poder judiciário tem criado vários mecanismos para incentivar a desjudicialização dos conflitos. E aí que entra a Câmara. Foram criados os meios alternativos de solução de conflitos. Então, você tem a Câmara de Conciliação e Mediação. A participação não é obrigatória. Você é procurado por uma parte com determinado conflito. Ela te explica a situação. Você convida a outra parte. Convida. A outra parte não é obrigada a comparecer. Se ela aceitar o convite para participar de um diálogo, a conciliação começa. Se ela se recusar, não há outra saída a não ser a justiça. E o papel do conciliador aí é tentar exatamente... Exatamente. Ser imparcial, não é isso? Absolutamente imparcial. Tem que ter a confiança das partes, não é? Exatamente. O conciliador não pode propor acordo. A função do conciliador é, através de técnicas de negociação, de um acolhimento, de receber as partes e evitar discutir culpas e responsabilidades, o objetivo principal é resgatar o bom diálogo entre as partes. Tá. Agora... Pois não. Continua. Se você consegue resgatar esse diálogo e as partes começam a conversar... A desarmar, né? A desarmar, né? Tem que desarmar. O objetivo é desarmar o espírito e com o intuito de resolver, 90% das vezes eles chegam a um acordo. É impressionante. Primeiro, boa fé. Primeiro, as partes têm que ter boa fé. Certo. É fundamental. Isso vale... Tanto é que às vezes... Isso vale para a família, vale para a empresa, vale para tudo. Direito societário, direito do trabalho, direito comercial, para todo consumidor, praticamente todas as áreas do direito. Isso é legalizado, né? A Câmara é legalizada? A legislação específica que regulamenta... Você tem aí, inclusive, o novo Código de Processo Civil, a gente chama novo, por vício, porque ele já é de 2015. logo nos primeiros artigos, ele fala do processo colaborativo e reconhece os meios alternativos de solução de conflitos e fala expressamente da conciliação e da mediação, que estão previstos no próprio Código, nos artigos 165 a 175, se eu não me engano. Você tem também a justiça privada, nesse caso, que é diferente, que é a arbitragem, não é que foi uma primeira... Pois é, eu queria saber de você, a gente fez uma prévia antes, é juizado de arbitragem, é isso? Não, não. Câmara é arbitral. Arbitral. A Câmara é arbitral. Qual é a diferença aí? A arbitragem foi instituída no Brasil. A arbitragem já é adotada nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia há muitos anos. Ela é aceita, é consagrada, e no Brasil veio tardiamente, somente em 96. O que é a arbitragem? Ela tem o poder de decisão jurídica, ou seja, o que sai daquilo ali vale dentro da justiça em um todo. Tem que ser respeitada. O que é que é na arbitragem? Você assina um contrato com determinada pessoa e, se vocês colocarem no contrato uma cláusula dizendo que qualquer conflito oriundo daquele contrato, vocês vão resolvê-lo através da arbitragem, primeiro efeito, vocês estão renunciando à justiça oficial. Ah, isso é importante. Ninguém vai poder ir mais para a justiça estadual, federal, etc. O que sai, a decisão dali... São quantos juízes que se formam? Aí, você pode estabelecer nessa cláusula a arbitragem pode ser com um ou três árbitros. As partes é que escolhem. Você escolhe, desde já, uma Câmara. Você tem a Câmara Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, você tem a Camarbe, você tem a Câmara da Fiesp, você tem a Câmara do Comércio Internacional, você tem inúmeras câmaras aí, consagradas, de muita qualidade. E cada uma tem que ser otorgada pela justiça? Como é que é isso? Não, otorgada, não. Elas são criadas e reconhecidas. Reconhecidas, tá. Exatamente. Vamos voltar agora para a Câmara de Conciliação, onde as suas expertise... Não, não, deixa eu só mostrar a diferença. Ah, tá, pois não, pois não. Além de renunciar à justiça... Arbitragem. É, é. As partes escolhem lá um árbitro ou três árbitros. Escolhido o árbitro ou três árbitros, está formado o tribunal arbitral. Ponto. Tá. Aí acontece um processo, como se fosse um processo judicial mesmo. As partes apresentam as suas razões, produzem suas provas, tá certo? E os árbitros vão deliberar. Tá. Não necessariamente os árbitros precisam ter a formação jurídica. Ah, é? Se for uma questão de engenharia, pode ser um árbitro engenheiro. Um técnico, né? Exatamente. Inclusive, a arbitragem divulga isso, dizendo que vai ter um especialista julgando algo que é na área dele que ele entende. Daí sair uma decisão com maior qualidade. Agora, Lasmar, a vantagem, sobretudo, independente, é a velocidade do processo do andamento, não é isso? Seria velocidade, baixo custo e decisão qualificada. Mas, infelizmente, não tem acontecido isso. Os processos estão muito demorados na arbitragem. Mas isso é um outro problema. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte. Foi dada a decisão, a sentença arbitral? Ela tem que ser cumprida. As partes não têm recurso contra ela. O máximo que elas podem fazer é um pedido de esclarecimento com relação a alguma dúvida, contradição que esteja contida na decisão para o próprio tribunal. Se a parte que perdeu não cumprir a decisão espontaneamente, a decisão arbitral é um título executivo. Aí a parte que ganhou vai pegar aquela decisão e, infelizmente, vai ter que ir para a justiça cobrar. Mas aí pode demorar mais ainda. Aí vira um embrólio. Infelizmente, na arbitragem, o tribunal não tem força de coerção para executar a decisão, entendeu? Mas aí não perde a credibilidade um pouco? O problema é esse. É o problema cultural. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, quando a parte perde, a outra aceita e paga em fim de papo. A não ser que tenha ocorrido algo muito anormal, você está entendendo? Mas no Brasil ainda não tem esse amadurecimento para se chegar nesse ponto. Então, tem alguns problemas que só o tempo vai trazer e vai colocar na formatação ideal. Tá. O Lasmar, voltando. Então, veja bem. Na arbitragem, você renuncia à justiça, você não é convidado, você é obrigado a participar e os árbitros decidem e você é obrigado a cumprir. Câmara de conciliação. Você não é obrigado a participar, você é convidado e, se você não conciliar, você pode ir para a justiça e discutir o direito. E o conciliador não decide nada. Ele apenas tenta conduzir as duas partes para um diálogo para que eles cheguem a um consenso e lavrem um acordo naquele momento e encerrem o conflito. Isso é lavrado, então? Lavrado um termo. Um documento? Todo mundo afina, junto com o conciliador. E melhor ainda, quando o conflito é solucionado dentro da Câmara, a gente chama acordo extrajudicial, porque ele foi celebrado fora da justiça, ok? Aí vem o esforço da justiça em apoiar esse tipo de solução. Você pode pegar esse acordo e comparecer no tribunal, no fórum, no tribunal do trabalho. Existem centros de cidadania que se chamam Sejusques, onde lá no Sejusque existem juízes à disposição para analisar o acordo que foi feito e, se estiver tudo ok, ele homologa. Então, você passa a ter um acordo extrajudicial homologado pelo juiz e que passa a ter força de sentença transitada e julgada. Acosto zero. Tá. Seriam os tribunais de pequenas causas que eu iria... Os tribunais de pequenas causas que iriam... Não, não, não. Não tem nada a ver. É outra coisa. Outra história. Não tem nada a ver. Tá. Pra você ter uma ideia, você pega um acordo, você vai no Sejusque, você não paga nada e não precisa entrar com o processo. você só dá entrada no seu acordo. Aquilo vai para o juiz, ele vai dar uma lida dentro de alguns dias, poucos dias. Se ele achar que está tudo em ordem, tudo certinho, ele homologa e acabou o assunto. Tá. Então, é um acordo extrajudicial com força de sentença e que vai dar uma garantia definitiva para as partes. Tá. Interessante. E é um conflito, geralmente, nas câmaras, um conflito, ele é decidido entre 30 e 90 dias. Se vai sair ou se não vai dar certo. Tá. Então, é uma coisa muito rápida mesmo. Você não perde tempo. O Lasmar, em tempo de pandemia, eu até peguei parte de uma entrevista que nós fizemos no Jornal do Tempo, com o auxílio até do nosso Walter Navarra, que é nosso assessor, e que você se posiciona, que o ano de 2020, ele vai levar o carimbo, exatamente, de maiores demandas de conflitos. E, sobretudo, pontuado, em cima dessa pandemia, não precisa ser do jurídico para saber a quantidade de briga de casais, de separações, disso, daquilo, enfim, não vamos levantar o que que, independente da mídia, mas o que você ouve aqui, ali, ali, numa caminhada aqui no Belvedere, uma coisa impressionante que você vê aí. E aí, está aí uma boa, uma boa luz do fundo do túnel? conciliação? A conciliação sempre é um bom caminho. Conciliar, dialogar é o melhor caminho. É uma economia de dinheiro, de emoções, desgaste emocional e que traz, com muita rapidez, tranquilidade. Para que que você vai sustentar uma briga judicial durante anos a fio? Anos a fio? Sem saber, inclusive, qual vai ser o resultado? Porque você, a partir do momento que entrou com uma ação na justiça, você abriu mão da sua capacidade de decidir um problema que é só seu. Você terceirizou esse poder que você tem de decisão para o Estado. Quem vai decidir por você é o juiz. Por que que você vai terceirizar se você pode, com um bom diálogo, com um espírito desarmado, resolver esse problema de uma forma muito mais rápida e dentro de uma solução que você escolheu e aceitou? Entendi. Entendeu? Mas existe uma demanda crescente durante a pandemia de busca de conciliação? O que aconteceu? Normalmente, sendo um ano normal, existem os conflitos normais do dia a dia. e aí? O sujeito que deu calote no outro e por aí vai. O patrão que não pagou o empregado e vai embora. Com a pandemia, o que aconteceu? Foi um desarranjo social absoluto, principalmente com isolamento social. Desarranjo social? Não, mas é mesmo. De uma hora para outra o mundo parou e se trancou dentro de casa. Isso é um maluculo que aconteceu. Aí vieram falências, fechamento de comércio, credor não recebeu do devedor, fornecedor não entregou para o cliente, o cliente não pagou o fornecedor, criou uma cadeia de desacertos contratuais enorme. E outra coisa, no âmbito pessoal, as pessoas passaram a ter que conviver com outras dentro de casa por um período muito maior do que estavam acostumados. Aí que tem separação, cara, que coisa louca. De vez, quando eu vejo um pulando na janela ali, carinho, exagero a parte. É um lado trágico também de convívio. Por exemplo, eu moro num prédio aqui em Nova Lima de 22 andares. Você, durante anos, dez anos que mora aqui, eu estou te dizendo a minha experiência. A gente não conhecia parte dos próprios moradores, a não ser trombar dentro do elevador ou dentro da garagem. Com esse contexto, com a academia e todo mundo ocioso, primeiro que começa a ter os conflitos entre pessoas. Você começa a se conhecer e estranhar. Aí você vê o berço de cada um, a falta de educação, o barulho na academia, a música alta, o cara fazendo a balada dentro de casa, aí você tem que chamar a polícia. Então, é um admirável mundo novo, um admirável mundo anormal. e aí todo mundo, no meu modo de entender, de ler aqui do meu olhar, é os nervos à flor da pele, não só entre casais, entre as crianças, eu tenho escrito muito isso, o que a gente vê de crianças aí com o espaço infantil fechado, é uma coisa de louco, porque o que que essas crianças, eu tenho um filho de nove anos, quando eu venho aqui para a minha casa, eu sou separado, é complicado, porque eu vejo que o menino, então é a internet o dia inteiro, o menino não tem onde o que fazer, então é um bando de ações psicológicas, eu estou falando isso porque eu vou te fazer uma pergunta, porque dentro dessa conciliação, há que ser um conciliador também, um mediador psicológico, talvez fazer um papel psíquico, porque está envolvido separação, está envolvido aí uma atenção oriunda para uma criança que está berrando dentro de casa, que não tem o que fazer, que não tem um campo de futebol, que não tem uma escola e por aí, estou errado ou não? Existem conciliadores e mediadores com formação em psicologia, às vezes você não pode colocar as partes, principalmente na área de família e societária, quando há uma briga societária, sentadas na primeira sessão juntas, você escuta uma, depois você escuta a outra, você volta na outra e escuta novamente, volta na outra, talvez na terceira rodada é a hora de colocá-los juntos. Tem que ter paciência também, saber, ouvir de um lado ou de um lado. É como eu te falei, são aplicadas técnicas, entendeu? É diferente. e você só coloca as duas pessoas juntas quando você tem quase a certeza de que elas estão prontas e desarmadas para retomarem a conversa. Desarmada, literalmente, acho que você tinha que fazer até uma revista para ver se tem uma faca ali ou uma revista. Reunião de condomínio nessa época, acho que são presenciais, é uma questão de louca e família. Agora, e uma outra história que a gente vê é uma demanda muito grande também, que nessa redescoberta de quem está fugindo e voltando para a sua natureza, para a sua origem de cidade interior, Belo Horizonte é uma cidade que converge diversas tribos vindas das diversas gerais, como dizia Guimarães Rosa, e aí vai lá revendo ali o problema latifundiário, o problema de avô com a avó da terra, é uma demanda todinha que nunca tinha talvez a sua colocação aqui até numa pauta nossa, nunca se viu tanta demanda entre aspas anormal ou excessivamente fora do contexto, o desarranjo que você falou. é o que eu te falei, extrapolou aquela normalidade de desacertos, entendeu? por exemplo, a questão salarial, logo na largada, todo mundo ficou apavorado com a questão da paralisação do comércio, da indústria, da prestação de serviços, e como que você vai manter seus funcionários, vai manter seus colaboradores, prestadores de serviços, se você não vai ter mais aquele serviço, se você não vai poder mais vender seu peixe, etc. Imediatamente veio o governo com muito acerto e através de medida provisória, que depois não sei se ela foi votada, acho que já foi votada, possibilita a redução salarial, a suspensão do contrato de trabalho, são várias coisas que aconteceram e acabaram afetando a todos. aluguel. Deve ser uma demanda muito grande. Procuraram os senhorinhos, os locadores e pediram redução. Às vezes, quando dá uma deusinha aqui, tem muita gente ali acenando para o Paulinho e para você também, estou de longe aqui, mas continua. Entendeu? Pedindo 50% de redução do valor do aluguel. E deu certo para muita gente. Muitos, mas também muitos foram embora. devolveram, quer dizer, não pagaram e foram embora. Então, isso deixa um rastro de conflitos que, de alguma forma, vai ter que ter solução em algum momento. Ou na justiça ou nas câmaras privadas. Eu acho que, primeiro, deveria sempre passar por essas tentativas extrajudiciais. inclusive, tem uma coisa interessante acontecendo. É ainda muito incipiente, sabe, Paulo? Mas eu acho que a tendência com o tempo é ser uma coisa obrigatória. Um dos pressupostos para você entrar com uma ação na justiça é você ter interesse de agir. Vamos falar assim. tem juízes que estão extinguindo o processo. Por exemplo, o Paulo Navarro tem para receber uma promissória de um amigo dele lá, que o amigo dele não pagou o Paulo Navarro. Aí o Paulo Navarro executou a promissória de cinco mil reais. Você entra com a execução. O juiz pega a execução e extingue a sua execução sem julgamento de mérito. falando que você não tem interesse de agir porque você não comprovou no processo que você tentou receber aquele valor e que houve a recusa da outra parte em receber. Então, a jurisprudência está caminhando para esse lado. Ainda é uma coisa incipiente, mas eu acho que vai crescer dentro desse espírito de desjudicialização. o que vai provocar? Que as pessoas procurem antes conversar com o seu desafeto para tentar resolver o problema. Se ele não quiser, por exemplo, o Paulo veio na Câmara satisfático. O cara está me devendo cinco mil. Eu vou, convido o devedor para comparecer. Ele recusa. aí você vai ter um documento na mão da satisfática dizendo que você procurou para solucionar o problema tal que fulano foi convidado e se recusou a conversar. Ponto. É um documento. Aí você vai entrar na justiça com a sua promissória e esse documento provando que você tentou cobrar extrajudicialmente, houve a recusa do devedor e aí você estaria legitimado para ajuizar ação judicial. Entendi. Paulo, já passamos de 30 minutos. Tem um bom gastar aqui mais uns cinco a dez minutos aqui com a história. E dentro desse admirável mundo novo, você acredita que nessa época de inovação, de tudo, você enxerga dentro da sua expertise, dentro da Câmara, um novo futuro para o entendimento das pessoas. Eu não enxergo. Na minha opinião, é lógico que pode ter pessoas que podem discordar, não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu vou te dar um exemplo. A questão da pandemia. A pandemia acelerou a adoção de tecnologia ao máximo na área do direito. Já vinha num processo bem acelerado. Hoje, os processos são eletrônicos. Já tem alguns anos. Recentemente, o tribunal, salvo engano, foi através de uma portaria. Hoje, se você tiver um processo antigo que é físico ainda, você pode transformá-lo em processo virtual. É só você digitalizá-lo, a outra parte confere e dá o ok e, a partir daquele momento, ele passa a ser um processo digital. Então, isso é um grande avanço, porque as partes vão ter o processo à disposição 24 horas por dia na tela do computador. As audiências através de vídeo. Na área de família está rolando muito isso. Audiências de trabalho, audiências cíveis, audiências na vara de família, tudo através de vídeo. Então, o que você está dizendo é que adiantou mais, exatamente, não só para o direito, mas todos os setores aí, teve um ganho muito grande aí. Você tem as assinaturas digitais hoje em dia, quer dizer, você não precisa ter presença física para assinar um acordo, por exemplo. Então, basta se organizar, usar as tecnologias adequadas que você vai potencializar muito, mas muito mesmo. não só os atos judiciais e acarretando uma aceleração na tramitação dos processos, como também potencializar as soluções extrajudiciais. Claro, claro, claro. Existe uma situação muito interessante que talvez a tecnologia traga, porque não vai ter mais volta essa questão de processo eletrônico, audiências virtuais, etc. Isso, para mim, não tem volta mais. só vai aperfeiçoar e aumentar com o tempo. Eu acredito que hoje 60% a 70% dos processos em tramitação são processos digitais. Tá, com certeza. Existe hoje uma massa de processos antigos físicos, mas que dentro de 5, 10 anos, possivelmente deixem de existir. aí eu te pergunto, deixando de existir os processos físicos, para quê? O que você vai fazer com os prédios dos fóruns e dos tribunais? os fóruns e os tribunais... Pode diminuir o curso para o outro contribuinte. Eles existem lá no passado, a origem, era para ter uma secretaria para guardar aqueles processos e dar movimentação aos processos. Bacana aí. Olha que coisa interessante. O que a justiça vai fazer com toda essa estrutura? e com esse corpo de funcionários? Será que deveria treiná-los e fazer grandes centros de conciliação? Por que não? É uma possibilidade. Muito bem colocado por você. Eu posso estar também mirando aqui, mas o que você vai fazer? Para que você tem que ser eventuário, escrivão, para tomar conta de processo? quando o próprio computador vai dar o andamento normal? É por aí. Eu tenho as últimas observações que são aqui até do primo Volta, que colocou na nossa entrevista, na nossa coluna no Jornal O Tempo, e que eu vou deixar para as considerações finais em três pontos que ele até são questionamentos dele, mas eu acho que sintetiza parte do que você falou. Eu notei que o acordo é a palavra de ordem do dia, o futuro depende de um passado pacificado, e também satisfação rima com otimismo no novo normal. Sem dúvida, gente. As pessoas não podem perder tempo com briga, com conflitos. Elas têm que aprender com os conflitos. Conflitos na vida são inevitáveis, está certo? e a gente tem que torcer para aqueles conflitos em que nós estivermos envolvidos sejam conflitos solucionáveis, não é? Sem maiores sequelas, vamos dizer assim. Mas é uma fonte de amadurecimento e conhecimento. O que você não pode é ficar curtindo o problema. é exatamente o que acontece quando você se nega a dialogar. É uma coisa inteligente. É uma coisa jurástica, primitiva, a pessoa hoje que não estende a mão ao diálogo, quer seja numa câmara, quer seja em família, quer seja dentro da comunidade que vive. eu sou um pouco espírita e eu me lembro exatamente de Kardec colocando que você deve buscar, você deve regar sobretudo as pessoas que estão em volta nesse momento e você estender a mão para essa discórdia, para esse destempero, esse desarranjo que se tem dentro de pequenas comunidades e você tentar conciliar dentro disso. Mas o que que a gente está vendo, infelizmente, para terminar aqui a minha participação, é que os espíritos não desarmam, é algo demoníaco, exatamente, a cabeça, diz que a cabeça vazia é morada do diabo, entre aspas, é exigido. Mas aí entra o papel do conciliador treinado, capacitado, justamente para desarmar aquele espírito e restaurar capacidade de diálogo. É lógico que todo conflito tem aquele momento inicial que é muito emocional, em que o diálogo ali é difícil ficar certo, um quer matar o outro, dependendo do problema. Mas tem a hora certa de conversar, abordar, dar tempo ao tempo, etc. Então, é tudo uma questão cultural, Paulo. Como você disse, está encerrando. Eu só queria dar um detalhe. Uma conversa que eu tive com um determinado secretário de fazenda de um determinado estado, que eu não posso revelar aqui, mas só para você ver a falência dessa situação da justiça hoje. Esse secretário da fazenda me falou que eles tinham ativos ajuizados na justiça desse determinado estado de bilhões de reais. Bilhões. É um número extraordinário que eles estavam executando na justiça devedores. E como estrutura monstruosa de procuradores da fazenda, está certo? Estagiários, administrativos, para movimentar toda essa massa de centenas de milhares de execuções que eles tinham. Aí eu perguntei para ele, qual o percentual de recuperação que vocês têm? Ele olhou para a minha cara, você não vai acreditar. Eu falei, quantos? 1%. O custo da máquina dele é superior à recuperação. Ou seja, não está funcionando. Por que você insiste com uma coisa que não está funcionando? É burrice, é jurástico, meu. É uma coisa... E outra coisa, essa questão do Estado, o Estado hoje trata o contribuinte como se fosse inimigo. Execução, penhora, protesto, pelo amor de Deus. E daí, quando você acena exatamente pelo seu trabalho à frente satisfécio, exatamente, para que vai pegar uma coisa? Jurássio, aqui é o próprio judiciário que está sendo questionado em algumas pontas, sobretudo lá em cima no Supremo, se você pode conciliar isso de uma forma mais amena, mais rápida, mais veloz, com mais eficiência e com mais cultura, com mais educação. Eu acho que está faltando muito à humanidade o resgate. Eu abro o programa falando de DNA, de valores de berço. Eu acho que está faltando muito isso. Então, a gente ia resgatar essa reflexão em cima de tudo que está rolando na cabeça, se as pessoas realmente sintetizaram isso para canalizar para um admirável mundo novo, com mais simplicidade, com mais objetividade, com mais desapego, encarando com um horizonte mais humano também. Então, acho que a gente caminha realmente. Mas, quiçá, o que a gente está vendo aí pelas ruas afora, disso, disso, daquilo. A palavra final é sua. Eu queria agradecer. Eu queria que também você deixasse aí um site, o que for, para alguém que se interesse, interessa, por ter interesse em saber mais sobre conciliação, que você aí, se achar necessário, se for possível, aí também... Eu quero dizer apenas o seguinte, existe uma cultura sendo implantada. Tá. E essa cultura conta com o apoio do poder judiciário e da iniciativa privada. E esse esforço em comum, conjunto, vai trazer resultado. Eu tenho certeza. É muito importante para a comunidade, para a sociedade em geral, que haja essa pacificação rápida, eficaz, que as pessoas não parem e gastem tempo e emoção com problemas, e sim com aprendizado, solução, empreendedorismo, seguir em frente. É isso mesmo. Isso é inteligente. Seu contato aí, seu contato... Oi? O seu contato, para você não deixar de... Ô, Paulo, eu sou ruim disso, né? Mas... www.satisfact.com.br Lá tem... De uma gazinha aí para pegar. Tem... Eu sou um dinossauro, né? Eu sei que amanhã, quando eu chegar lá, eu vou apanhar lá no escritório. Mas eu não estava preparado para isso. A Belinha aqui, depois coloque aqui no... Não é esse, Belinha? A Belinha está no... Eu queria agradecê-la. Dá um adeusinho ali. Parece a carinha dela ali, ó... Ali, a sua filha, que vai aparecer aí. Vai aparecer... Cadê a sua filha? Mostra a carinha aí também. Né? Ela está aqui. Como é que ela chama? Vem cá. Ô, Bruno. Estão te chamando, filho. Dá para dar um tchau. Tá tímido. Dá adeusinho. Aí, Bruno. Aí, põe as duas carinhas. As duas carinhas. Aí, olá, olá, elas estão adeus olhando. Então, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, agradecendo aqui, eu não consigo visualizar que a Câmara está um pouquinho mais longe aqui. Todo mundo que posicionou, elogiou exatamente aí a sua eloquência, a sua expertise. Também aqui é o nosso trabalho. E agradecendo aí, mais uma vez. Eu lembro que agora nós vamos para o IGTV na hora que terminar aqui. Está disponibilizado essa live e posteriormente também no YouTube. Não é isso, velhinho? Não é isso? Então, brigadão. fica com Deus. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. E é uma grande, é um grande canal e você está ajudando a divulgar a cultura da conciliação. Tá ok. É um serviço enorme prestado para a sociedade. Você pode ter essa certeza. Tá. Agregando conteúdo, um para cá, outro para lá. Um beijo no coração. Obrigado a todo mundo. Saúde, que eu termino como iniciei, tomando um bom vinho, que inclusive mata vírus, hein? Vamos lá. Saúde. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, velhinho. Vai lá. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.